Foi no baile de favela Que eu vi ela jogando rabetopo Foi no baile do Mandela Que eu vi ela jogando devagar Bota a mão na beira Xão O cop vai te dar cabeira letão compressão Bota a mão no chão, um cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão, o flop vai te dar capucadão Bota a mão no chão, um cardoso vai te botar gota Compressão, bom, 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 pressão Bota a mão, pressão, com pressão Embire esse rabetão, contão Compressão, tá gostosão Compressão, sarra na mesa de montão Bota a mão no chão Foi no baile de favela Vi ela jogando, rabetou, bota Foi no baile do Mandela Que eu vi ela levar Um pouco de uma gala Bota a mão no chão O flop vai te dar capucadão Bota a mão no chão O cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão O flop vai te dar capucadão Bota a mão no chão O cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão F.U.N.K.